Música Olá pessoal, bem-vindos ao canal AptoZen, eu sou a Rafa E hoje eu trouxe uma receita muito gostosa Que é uma das minhas favoritas, na verdade, que é o baba ganoush Eu já fiz uma vez também uma outra pasta árabe, que é o hummus Eu vou deixar na descrição o link do vídeo aqui embaixo Mas o baba ganoush é muito gostoso E é uma receita bem fácil de fazer, eu acho que vocês vão gostar Antes de ir pra receita, eu queria pedir uma coisa Não deixe de se inscrever no canal Toda semana eu posto receitas de comida de beleza ou de limpeza Feitas de forma natural e consciente Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que você vai amar o canal E é isso, vamos pra receita Pra começar a receita do baba ganoush, você vai precisar de 3 berinjelas grandes Ou de 6 a 7 berinjelas pequenas Fica a seu critério E você vai precisar colocar no forno até elas ficarem bem ressecadas Mais pra frente no vídeo eu vou mostrar mais ou menos qual aspecto que ela tem que ficar Enquanto as berinjelas estão no forno, você pode pegar em um moedor E colocar de 1 a 2 alhos, dependendo do quanto você gosta de alho E 1 colher de chá de sal E você vai triturar até formar uma pasta bem homogênea Esse é o aspecto da pasta de alho Você pode ver que não tem nenhum pedacinho E ela está bem triturada Você só tira a berinjela do forno quando ela estiver com um aspecto bem ressecado Ela tem que estar murcha por dentro Ainda quente você vai cortar o meio E tirar toda a parte interna sem a casca De todas as berinjelas E você pode separar em uma vasilha Depois de juntar todas as berinjelas em uma vasilha Você pode pegar um garfo E triturar bem pra deixar com uma consistência mais pastosa Depois você vai pegar em uma outra vasilha E misturar os outros ingredientes líquidos Que são Uma xícara de tahine A pasta de alho que a gente fez no começo do vídeo O suco de um limão espremido De preferência um limão grande E você vai misturar tudo muito bem Até formar uma pasta homogênea E assim que estiver bem homogênea Você vai pegar essa vasilha E colocar a mistura Na vasilha de berinjela Pode misturar bem E você vai perceber que como os ingredientes já estão bem pastosos A mistura já vai acabar incorporando de uma vez só Vai ser bem rápido Essa finalização Entre a berinjela e a pasta de tahine com limão e alho Assim que a pasta Ficar bem misturada Com uma cor bem homogênea Você já pode servir Ou guardar na geladeira Para servir mais tarde E o que eu aconselho E o que normalmente eu faço aqui em casa É colocar um pouco de azeite Para finalizar o prato E também colocar um gostinho a mais Mas fica a seu critério E esse ingrediente é totalmente opcional E é isso gente Se tem alguma receita que vocês querem ver aqui no canal Deixe aqui embaixo nos comentários E eu encontro você na próxima receita ou dica que eu fizer aqui Um beijo